FUTURECON 2016 acompanha a cobertura completa no Canaltech. Quando a gente pensa em carros conectados, em carros inteligentes, às vezes a gente pensa já naqueles carros que estão andando sozinhos, carros autônomos aí do futuro. No entanto, já tem muito carro andando na rua e produzindo uma infinidade de informações, carros que já tem conexão com a internet e a gente está aqui para saber que informações, o que é feito com essas informações. Para responder essa pergunta, eu estou aqui com o Fábio Hashimoto, que é diretor de tecnologia da Promo Logicalis. Fábio, esses carros já estão por aí circulando, já tem muito carro com suíte tecnológica embarcada. O que se faz com essas informações hoje em dia? Pois, Leandro, o que muita gente não sabe é que hoje uma grande quantidade de veículos já possui a capacidade de coletar informações sobre o veículo e disponibilizá-las. Basta um equipamento chamado OBD para poder pegar essas informações e mandar para algum sistema como o nosso, por exemplo, Eugênio. O que a gente pode fazer com isso? A gente escolheu aqui um exemplo que é de uma locadora para mostrar de forma geral alguns casos de uso do que a gente pode fazer com esse tipo de dado. Então, o que a gente está vendo aqui nessa tela? Essa aqui é a tela de uma locação. Então, a gente olha... Tem informações aqui que independem, obviamente, do carro conectado, como dados básicos da locação, que carro foi locado, quem foi o condutor, como é que foi a avaliação afinal da locação. Agora, aqui a gente trouxe outros dados que vieram realmente de um sistema como esse. Então, nosso condutor aqui, por exemplo, a gente está vendo que está em vermelho aqui na condição perigosa. Ele teve alguns alertas durante essa locação de condição perigosa. Significa o quê? Ele pode ter, por exemplo, passado a velocidade máxima em determinado local, que é o que a gente está mostrando aqui. Então, ele violou a velocidade máxima no local. Ele pode ter trafegado por áreas perigosas, vias não pavimentadas, feito freadas bruscas, etc. Por outro lado, esse nosso condutor, ele tem uma boa eficiência de condução. Significa que ele, provavelmente, calibrou bem freadas, aceleração, não consumiu tanto combustível e desgaste do carro. E também devolveu o veículo em mais condições. Então, ele teve um pequeno acidentezinho aqui, que a gente pode ver, que acabou sendo uma porta amassada. O interessante é que, quando a gente pensa em uma locação apenas, eu tenho algumas informações, alguns eventos que aconteceram. Agora, se eu olhar o histórico desse usuário, esse sendo um usuário de longa data aqui dessa locadora, eu consigo olhar estatisticamente quantas vezes esse... Qual o típico comportamento desse usuário? Ele é um usuário que costumeiramente excede a velocidade, por exemplo, que tem mais eficiência na condução, tem bom nível de atenção e devolve o veículo em boas condições. Eu posso criar até um indicador, que são nossos números de volantes aqui, indicando se esse usuário é um usuário médio, ou pior, abaixo da média, ou acima da média. E, de repente, não apenas formatar promoções e ofertas para esse usuário, como até mesmo, por que não, dar desconto específico para ele ser um bom condutor ou não. Mas, estava falando desse exemplo aí em relação a uma locadora de automóveis, mas isso pode ser aplicado, por exemplo, a outros setores, por exemplo, uma seguradora, pode usar esse tipo de leitura de dados, esses padrões, para também definir melhores ofertas ou definir de uma forma mais justa o quanto o usuário pode pagar, baseado nas informações que o carro apresenta? Com certeza. A seguradora é o típico do caso, onde quanto mais informação ela tiver sobre o usuário, melhor. A gente sabe como é fazer um seguro, sabe que a seguradora trabalha com aquela estatística clássica de idade, estado civil, sexo, para tentar dizer o quanto você deveria pagar pelo seu seguro. Agora, se ao invés disso a seguradora puder fazer um sistema muito mais justo, coletando essas informações e te oferecendo um seguro que é adequado à forma como você dirige, me parece bem mais individualizado, eu me sentiria muito melhor com isso, seria muito mais justo. Um outro lado interessante é também olhar um pouco o veículo, porque da mesma forma eu também tenho aqui todo um histórico de utilização desse veículo, desde coisas que não tem a ver com carro conectado, como a taxa de ocupação desse veículo, mas o quão eficiente esse carro é na estrada, na cidade, por exemplo, e para olhar também medições relacionadas à manutenção preventiva, como está o desgaste de pneus, peças, por exemplo, troca de líquidos e afins, o que nos levaria também à possibilidade de gestão de frotas. Então, diferentes empresas por aí que têm grandes frotas de veículos poderiam usar a informação de carro conectado para melhorar, não apenas a otimizar o seu momento de substituição, manutenção de um veículo, até mesmo olhar o comportamento dos seus motoristas, quem são os melhores motoristas, aqueles que dirigem direitinho, que não levam o carro para lugares perigosos e afins, quem são os que fazem isso. E um exemplo aqui, por exemplo, vocês estão com esse carro aqui em exposição, esse carro é um Renault, mas, por exemplo, pode falar um pouco sobre esse carro, mas também sobre quais carros atualmente, por exemplo, no mercado brasileiro, internacional, desde os mais populares ou são os mais caros, intermediários, que já vem com esse tipo de inteligência embarcada. Legal. Esse aqui é o Tweezer da Renault, ele já vem com essa inteligência, basta utilizar um OBD que a Renault pode prover. Ele é um carro totalmente elétrico, não lançado no Brasil ainda, ele está lançado na Europa, mas quem sabe. E o bacana desse carro é que ele é carregável em uma tomada comum. Se você abrir ali, a gente vai ter uma tomada, um cabo que pode conectar na tomada e carregar. Claro que o carregamento em uma tomada padrão pode demorar um pouco, mas já existem soluções de carregadores altamente eficientes para fazer essa carga mais rapidamente, assim como outras coisas que vão sendo inventadas por aí. Hoje, a maior parte dos carros mais novos que estão chegando às forças funcionárias já vem com essa disponibilização de informações. A quantidade de informações disponibilizadas pode variar, mas ter informações disponíveis já é uma realidade. Basta você ter esses equipamentos OBD para você coletar esses dados. Alguns deles podem até ser comprados na internet, por exemplo. Basta plugar no chicote do carro e obter informação. E no caso para promulgicales, que tem esse exemplo aqui com as locadoras, de repente alguma coisa com os seguradores que podem se apresentar no futuro. Que oportunidades para a empresa vem com esses carros conectados aí? Que tipo de outras inteligências, outros sistemas que podem surgir a partir disso? Bom, nós somos uma empresa do mercado de IoT, né? Então, e para a gente a IoT quer dizer realmente inteligência, análise de dados. Então, o carro é uma grande fonte de dados. E a gente acredita que através do conhecimento vertical que a gente possui, da capacidade de entender os problemas dos clientes, a gente consegue criar essas soluções que vão melhorar a produtividade de uma locadora, de uma seguradora, reinventar modelos de negócio e, por que não, até mesmo transformar digitalmente nossos clientes. Obrigado, Fábio. Obrigado a você. Pessoal, se vocês quiserem continuar acompanhando aqui a cobertura da Futurecon, tem mais no YouTube, tem mais no site do Canaltech. E não deixe de conferir também o CT Auto, que também fala sobre tecnologias embarcadas aí nos automóveis, e apresentado aí pelo Igor. E a gente se vê numa próxima. Um abraço, pessoal. Tchau.